Oi! Hoje a gente vai falar um pouco de como a gente vive aqui na nossa casinha de 12 metros quadrados. Ela não é só nossa casa, também é nosso escritório itinerante. E a gente optou por morar dessa forma para conseguir trabalhar com a bioconstrução e ao mesmo tempo ter a nossa moradia. Isso. A gente comprou esse veículo, ele era um veículo de transporte de pessoas e a gente fez toda a transformação dele, desde a parte elétrica, hidráulica. Reforços na estrutura, as janelas. Trocamos o assoalho, todas as janelas, elas eram todas assim como essa da frente e depois a gente mudou para essas que ficam mais adaptadas ao mobiliário. E além de nossa moradia, esse veículo também é o nosso escritório itinerante que a gente trabalha com o ar alternativamente e o nome dela é a Brisa. E a Brisa, então, ela é um Mercedes 608 que com carroceria da Marco Polo e eu vou estar mostrando um pouco para vocês nossas áreas de apoio aqui fora. A gente tem uma mesa retrátil que a gente usa quando está quente e o clima é bom. Aqui na parte traseira a gente tem dois porta-malas, um em cada lado do veículo, que nos possibilita levar algumas ferramentas e outros utensílios. A gente tem um deck em cima que a gente leva alguns outros materiais, algumas bikes e também a placa solar, que nos dá uma autonomia de cerca de cinco dias. Aqui atrás a gente tem uma escada que dá o acesso ao deck, tanto o deck quanto a escada foi trabalhado com bambu. E aqui embaixo a gente tem as caixas d'água, que ela dá 300 litros de água potável, que também nos deixa com uma autonomia bem grande. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da parte interna da nossa casinha. Sejam bem-vindos! Bom, aqui na parte da frente a gente tem a cabine com dois bancos, motorista e caroneiro. E aqui também que fica o motor e algumas coisas para guardar, utensílios. No motorhome sempre é super necessário ter esses porta-trecos. Então, aqui dentro a gente modificou várias coisas também. Primeiro a gente colocou um isolamento com o lã de pet. No teto tem duas camadas e nas laterais tem uma camada. Aí aqui a gente colocou essa madeira que é forrinho de pinos. E nas laterais foi forrinho de eucatex. Depois com alguns revestimentos de papel de parede e aqui um revestimento impermeável. Desse lado aqui da brisa, então, a gente tem uma mesa do tipo dinete. Essa mesa, ela tem multifunções. Além de mesa para comida, ela também é nosso escritório. Ela também baixa e bate nesse batente aqui e vira um sofá ou uma cama de visita. E também os bancos, eles têm baú dentro, né? Que a gente utiliza todo esse espaço que é muito útil. Na parte de cima aqui a gente carrega alguns livros, cadernos, lápis que a gente usa também para trabalho. E também algumas decorações para deixar o espaço com a nossa cara. A parte da clara boia aqui é bem importante porque o ar quente sobe, então, ela ajuda muito na ventilação da nossa casa. E ela é original do veículo, ela já veio com isso. Também essa parte aqui a gente modificou. Antes isso daqui era onde ficava o pistão, que a porta abria com o ar do pistão. E agora a gente não via necessidade e acabou transformando num armário mesmo. A porta também, ela é a original do veículo. Bem charmosa com esses livros. No lado de cá, então, a gente tem a parte da cozinha. Primeiro com um fogão de três bocas e também um forno. Presente do tio Paulo e tia Karina. Na parte de baixo do fogão a gente guarda alguns alimentos, né, suprimentos. Em cima, então, aqui tem a parte da pia. Com uma torneira flexível e também uma torneira com filtro já. E aí tem armários, né, gavetas, portinhas que a gente guarda. Mas tudo também tem o seu lugarzinho, né, as xícaras, os pratos. Aqui em cima também tem outros aéreos que a gente guarda os temperinhos. Depois da pia a gente tem uma outra bancada. Esse vidro aqui é bem legal porque ele foi reutilizado no próprio veículo. Daqueles vidros que ficam atrás do motorista. E aí ele coube certinho nesse espacinho aqui. Então, a gente sentiu que ele tinha que ser nesse lugar. E também essas madeiras mais escuras que vocês estão vendo. Elas também são todas reutilizadas de madeira de demolição de lugares que a gente encontrou. Para fazer a divisória com o quarto, a gente também utilizou uma vedação com um bambu. Que a gente mesmo fez. E na parte de baixo dessa bancada tem o frigobar. Que ele fica um espaço muito bom para nós. Tem até uma parte de congelador. E também esse móvel que é uma fruteira. E na parte de baixo fica as lixeiras. Aqui também a gente tem uma iluminação nessa parte da bancada da cozinha. E na parte de trás é um revestimento impermeável. Nessa parte então em frente à nossa cozinha a gente tem já o banheiro. Que ele é um espaço bem bom. Mais grande do que o normal dos banheiros de motorhome. Mas é bem pequenininho. Ele mede um por um. Nele fica o nosso porta-pote. Uma outra pia. O chuveiro que ele é a gás. Então também tem água quente. O junker fica atrás nessa parede. E toda a água ela é canalizada para uma outra caixa. Que é a caixa das águas servidas. Que todas as águas do veículo. Tanto dessa cozinha. Da pia do banheiro e do chuveiro. Vai tudo para essa caixa. E a gente retira dessa caixa quando necessário. E alguns outros detalhes aqui dentro. A gente tem esses porta-trecos aqui. Que a gente guarda escova de dente. Protetor de rosto. Também tem o espelho. Que ficou bem legal nesse espaço. Aqui embaixo a gente tem um pequeno móvel para guardar o papel higiênico. E aí a gente não precisa tirar ele quando vai tomar banho. Porque ele fica bem protegido. E também o cesto de roupa suja. E outro detalhe importante também. É que no banheiro a gente fez ele com uma bacia. Que ela tem uma inclinação. Que cai tudo nesse ralo central. Então independente da inclinação do veículo. Ela sempre vai ser canalizada para o ralo. Aqui então na parte de trás. Essa parte embaixo a gente tem uma portinha. Que dá acesso ao, digamos assim, porão da brisa. Que é onde o James mostrou lá fora. Que também tem acesso nas duas laterais. Então isso é um espaço muito grande. Que a gente guarda várias coisas. Embaixo da cama ela tem algumas divisórias. Que do lado de lá a gente guarda mais ferramentas. Do lado desse lado aqui é mais mangueira, fio. E nessa parte mais aqui algumas coisas que a gente ocupa mais aqui dentro. E aí está mais acessível. E por último a parte do nosso quarto. Primeiro a gente tem essa cortina aqui que a gente fez. Que é uma esteirinha que a gente ergue. E ela serve para quando a gente não quer que o Frodo entre dentro do nosso quarto. Que não é sempre também. Ela também é removível. Porque quando a gente anda, assim, ela balança demais. Então ela é só pendurada e dá para remover. E a gente geralmente coloca aqui no quarto mesmo. Também tem a opção de cortinas. Que é importante para quando uma pessoa quer dormir. E a outra quer ficar trabalhando durante a noite. Isso acontece bastante. E no quarto aqui a gente tem um colchão que é conhecido como colchão de viúva. Ele tem 1,35m de largura. Então fica um espaço bem bom para nós. Na parte de cima a gente tem os armários das nossas roupas. E também tem opções diferentes de iluminação, luz quente e luz fria. E do lado de cá a gente também tem alguns nichos que a minha mãe fez. Aliás, ela fez muita coisa nessa casa. Junto com as cortinas e outros nichos lá na frente. E também atrás, aqui, tem outros armários que guardam algumas coisas mais pessoais. Nesse outro lado aqui a gente também tem um fundo falso entre o banheiro e o quarto. Então é onde fica o junkie. E também outras roupas. Nessa parte aqui também tem outro armário que a gente guarda alguns óleos essenciais e outras coisas. E todos esses armários, eles têm uma chave que tranca para quando a gente estiver andando. Então nada de suave. Entre esse e também os da cozinha. E quando a gente estava fazendo também, a gente ia vendo a necessidade de ter alguns cabideiros para pendurar algumas coisas. Então a gente foi fazendo alguns penduricalhos com madeiras encontrados na mata. Os puxadores da porta também são com uma mirtácea que a gente encontrou caída. Alguns detalhes mais decorativos também. E falando em decoração também, tem algumas plantinhas que a gente leva elas juntos e vai adaptando conforme a região que a gente está. Aqui na frente também tem duas partes legais. Uma é esse bambu que a gente acabou adaptando depois para quando o Frodo veio morar com nós. Primeiro tinha um que vinha até aqui, daí ele cresceu muito e a gente acabou colocando até o teto. Ele é muito bem utilizado. E também do lado de cá, logo na entrada, tem o nosso armário de calçados. Então é dois armários que dá para guardar todos os nossos calçados. E também conforme o lugar que a gente está, como a gente é móvel e está sempre em lugares diferentes, tem que ter adaptação ao clima também. Antes lá no sul a gente tinha uma lareira que a gente usava, uma lareira álcool, que era portátil também. E agora a gente tem alguns ventiladores, né? Esse daqui é ventilador e umidificador, então dá para pôr água. Ele é bem bom. E aqui na parte da frente também tem outro. Os dois, na verdade, eles são móveis, né? Dá para botar no quarto ou também aqui. Então essa é a nossa casinha. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Curte esse vídeo e compartilha com algum amigo que goste desse assunto. Tchau. 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 Tchau.